Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vindo aqui. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer meio que uma resenha desse produto aqui da Boca Rosa, tá? Que é o shampoo e a máscara, eu levo em uma bolsinha, depois vou mostrar pra vocês. Eu resolvi fazer um vídeo mais caseirinho mesmo, gente, senão eu nunca vou fazer esse vídeo. Vou lavar meu cabelo agora, como vocês viram, eu acabei de fazer uma progressiva no meu cabelo. E hoje vai ser a primeira lavagem do meu cabelo pós-progressiva. Então eu vou usar esse kit da Cadivel, que ele é um kit de nutrição, tá? Eu já usei várias vezes os produtos da Cadivel, eu sei que são excelentes, são de boa qualidade. E junto com a Boca Rosa provavelmente deve ser ótimo, né gente? Vou começar a falar um pouquinho pra vocês sobre o produto. Gente, vou começar falando pra vocês do shampoo. Aqui na embalagem eu tô falando que ele promete deixar o seu cabelo livre, leve e solto. Ou seja, ele limpa e ainda deixa o seu cabelo macio. Odeio o shampoo que deixa o meu cabelo duro, não gosto. Porque o meu cabelo já é um cabelo seco, tá gente? Então eu prefiro algo que já deixe o meu cabelo hidratado. É um cheirinho gostoso, meio que um cheirinho de fruta, sabe? Eu gostei bastante. Aqui na embalagem fala que ele é o equilíbrio perfeito entre partículas de quartizo rosa e polímeros que proporcionam um toque macio aos fios. É um macio aí, gente. E agora, meus amores, vou falar pra vocês sobre a máscara. Vou abrir aqui pra vocês verem como ela é. Gente, não preparo minha unha, porque minha unha é de dono de casa, gente. Ah, a treva, tá a treva. Olha só, uma máscara, gente, super consistente. Vamos ver se eu consigo focar. Ah, foquei, tô meio blogueira. Gente, super durinho, super consistente. Gente, o cheiro é bem levinho. Eu gosto mais de produtos que sejam bem cheirosos, porque o meu cabelo, quando tem progressiva, ele não pega muito o cheiro das coisas. Eu não sei o que acontece. É com progressiva e prancha. Então, depois que eu passo o prancha, o cabelo sobe todo o cheiro. Então, eu prefiro produtinhos que tenham um cheiro mais forte. Mas vamos ver se esse cheiro aqui pega, né, gente? Tá escrito assim, vá lá e brilhe, amiga. Sério, agora que eu tô com o cabelo preto, gente, que eu mudei, né? Pra quem é novo aqui no canal, gente, eu era loira, sim, era loira. Por isso que meu cabelo é bem enregaçado. Porque eu já fui, assim, uns oito anos loira, se não me engano, tá? E aí, fiquei morena. Meu cabelo tá com tonalizante e também tá com tinta. Então, eu quero que meu cabelo brilhe. Por favor, Poca Rosa, eu quero que seus produtos estejam de meu cabelo brumoso. Gente, meu cabelo tá muito, muito opaco, vocês não têm noção. Essa progressiva que eu fiz, que começou a salvar ele. Mas, ó, gente, essa é a situação do meu cabelo atual, ó. Então, ele desbotou bastante com a progressiva, já tá uns cinco dias sem lavar. E eu não lavei ele desde que a moça fez a progressiva no meu cabelo. Então, bora começar esse vídeo, chega de enrolação. Você já deixa o seu like aí. Então, bora pra esse vídeo. Nunca vi uma blogueira tão desmechada igual mesmo. Tá parecendo o vídeo do box aqui, todo manchado. Mas eu lavo esse banheiro ontem, tá? Extraia esse negócio. Gente, eu vou começar com uma banho. Lavar meu cabelo. E vou mostrar pra vocês a textura do shampoo. Que eu tô super curiosa pra saber. Esse shampoo é bom mesmo. Então, bora lá no banho. Vocês estão gostando dessa intimidade? Vocês aqui dentro do box comigo, tomando banho comigo. Mas enfim, gente. Não sei porquê. Toda vez que eu... Esqueci o que eu falo. O chuveiro faz uma doerra, gente. Até peso. O chuveiro daqui, gente, tá assim. Ou é queimadura de terceiro grau. Ou é nadando no polo norte. Então, tomara que não more. Vai dar chole. Gente, agora é a hora da máscara. Ai, o cheiro dela é bem gostoso. Eu vou com o dedão mesmo. Porque eu tô sem espátula aqui. Eu me mudei recente. Não sei onde tá a minha espátula. Mas não façam isso. Porque senão vocês vão azedar o creme de vocês. E aí eu divido meu cabelo assim, ó. No meio. Divido o produto. Porque se eu passar só desse lado. Parece que desse lado não passei nada. Eu tenho que passar mais. E aí eu já vou ilumando ele aqui no box mesmo. Bom, meus amores. Vou mostrar pra vocês o resultado do cabelo seco, natural. Com a progressiva, tá? Eu achei que ele ficou um pouquinho só pesado. Mas talvez tenha sido porque eu não enxaguei direito, né? Mas olha só como ficou as pontas. E brilho, gente. Vocês acham que deu brilho? Falem aí nos comentários. Eu vou, gente, dormir agora. Porque eu tô muito cansada. Mas daí amanhã eu volto aqui com o cabelo finalizado. E durante o dia, a luz do dia. Pra vocês verem melhor o resultado. Então aguenta isso. Pera aí que eu já volto. Tchum! Meus amores, bom dia. Tive uma excelente ideia. O meu mega ré, gente, tava a coisa mais horrível. E eu tô querendo usar ele hoje pra fazer vídeos. Eu vi uma menina fazendo o quê? Ela passava máscara de hidratação no cabelo dela. Né? No aplique. E depois ela pranchava. Gente, não pode fazer isso no cabelo natural, tá? Isso daqui é cabelo sintético. Então eu tô querendo fazer isso pra dar uma maciez nesse cabelo. Será que vai dar certo passar máscara de hidratação e depois passar a chapinha por cima? Porque eu vi uma menina fazendo isso e o mega ré dela ficou maravilhoso. Então vou testar com vocês. Não façam isso no cabelo de vocês, tá? E como a gente tá falando sobre a máscara da Boca Rosa, então vou usar a máscara dela, né? Pra gente ver se dá alguma diferença. Vou mostrar pra vocês como tá a ponta antes. Não sei se vocês tão conseguindo ver. Olha só. Como tá este cabelo antes. Esse aqui, gente, é um cabelo... Esqueci. Orgânico que chama. E aí eu quero usar meu cabelo orgânico hoje. Vou separar uma mecha aqui. Eu coloquei ele na gaveta da minha penteadeira. Pra eu conseguir pranchar ele. Ou vim com um pouquinho de creme? Um pouquinho não, né? Passei muito. Vou passar em tudo. Eu vi a menina fazendo isso no YouTube. Eu falei assim, que louca. Vai queimar o Mega Redemo. Mas, né? Vamos testar. A ponta do meu Mega tá muito ressecada. Vocês tão vendo? Ela tá muito feia. Vou passar mais um pouquinho aqui na ponta. Que é a ponta que tá me irritando. Gente, pra quem me pergunta onde que eu comprei esse aplique. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Eu mostrei pra vocês onde que eu comprei. Então, eu vou deixar linkado aqui em cima no vídeo. Porque daí vocês vão lá e tem um link pra vocês comprarem, tá? Eu comprei bem baratinho. Ele é de tic-tac. E ele é muito, muito fácil de usar. Vou pentear aqui o cabelo. E agora eu vou vir fazendo a chapinha, né? Nossa, gente. Olha como que ele embola. Ele é um emboladinho. Né? Mas aí tem que ficar penteando. Ó, gente. Já senti já, tá, gente? Que o cabelo ficou muito mais macio. Agora eu vou passar a chapinha. Eu gosto de fazer cacho aqui na ponta dele, né? Pra dar uma disfarçada de conectar o meu cabelo. O que que eu tô ouvindo, gente? Cabelo fritando. Não sei se vai dar certo. Às vezes vai até estragar. Ixi! Gente, não deu certo, ó. Aqui eu tava fazendo sem creme. Tava enrolando aqui com creme. Não tá enrolando. Aqui tá molhado, né? Eu tenho que esperar ele secar. Vou passar um secador. Bom, gente. Passei a chapinha aqui, ó. Desse lado aqui eu passei o creme da boca rosa. Vamos ver a diferença, ó. Olha os cachos. Como ficaram mais seladinhos. E esse lado aqui não passei nada. Porque eu já tinha pranchado. Não passei o creme da boca rosa. Só passei a prancha. Olha como ficou. E aqui com o creme da boca rosa. Então, gente. Já dá pra ver como que o creme dela é bom, né? Testei aqui pra vocês verem. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final no meu cabelo. Tá? Junto com o mega ré. Que é lógico que eu vou aparecer aqui de mega ré. Que eu não sou boba nem nada, né? Gente, finalmente vou mostrar pra vocês como ficou meu cabelo. Pós progressiva. E com os cuidadinhos dos produtinhos da boca rosa. Tô parecendo a boca rosa, né, gente? Com esse cabelão. Mas, enfim, gente. Eu tava gravando um vídeo de comprinhas. Por isso que eu tô toda arrumadona assim. E também pra aparecer aqui pra vocês, né, gente? Que eu só pareço com arregaçada e feia. Mas, enfim. Quero mostrar pra vocês a diferença da ponta que ficou o mega ré. Com o produtinho da boca rosa e sem. Gente, esse lado aqui eu passei o creme da boca rosa. Olha só como que o cacho selou. Ficou bem menos sem fris. E aqui sem o creme da boca rosa. Eu só pranchei mesmo. Então, assim. Já dá pra ver a diferença. A partir do mega ré. Porque com o meu cabelo mesmo, gente. Eu não consegui sentir tanta diferença. Até porque eu acabei de fazer progressiva. Que foi, Nutella? Mostrar a Nutella pra vocês, gente. A Nutella quer aparecer no vídeo, né, filha? Tá bem. Ai, que coisa mais linda a minha vida. Eu não aguento não, gente. É muito amor. Dá oi, pessoal, filha. Ai, que linda, gente. É muito bom. Dá muito. Mas, enfim, gente. Eu amei os produtinhos da Cadivel. Os produtos da Cadivel já são assim, né? Sem comparação. São maravilhosos. Eu senti que o meu cabelo tá bem mais macio, brilhoso. O cheiro, como eu falei pra vocês, não tá dando no meu cabelo. Porque o meu cabelo tá com progressiva. Então, ainda tô sentindo o cheiro do Formol. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como tá o meu cabelo, ó. Tá bem mais cuidado, né, gente? Não deu tanto brilho como eu queria. Mas já dá pra ver que tá um cabelo bem mais saudável. Vou virar aqui de costas pra vocês verem como tá meu cabelo agora. Eu arrumei ele, né? Fiz uns cachos na rocha. Gente, não mostrei pra vocês, mas esse kit da Bianca, né, da Boca Rosa, veio junto com essa bolsinha super lindinha e eu vou usar muito. Por isso que eu gostei de comprar, gente. Porque quando o produto acabar, ainda vai ter a necessaire. Então, você pode guardar ele aqui pra você viajar. Então, você também pode guardar suas coisinhas aqui na bolsinha. Então, gostei bastante. Esse kit custou 99 pila. Não foi barato, foi bem caro. Porém, eu vou ir testando ele mais vezes pra falar pra vocês se eu realmente gostei desse kit, se eu acho que vale a pena. Então, continuem assistindo aqui o canal. Se inscrevam, tá? Pra vocês verem eu falando mais desse produto. Com certeza, eu vou testar mais vezes pra dar um feedback melhor pra vocês. Essa máscara aqui, gente, vocês vão encaixar ela no cronograma, né? Tapa de nutrição. Então, é o que realmente meu cabelo está precisando agora de nutrição. Então, gente linda, tá vendo a bagunça lá atrás, gente? É porque eu tava gravando. Toda vez que eu gravo, eu faço muita bagunça no meu estúdio. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aqui embaixo que tipo de produto você quer que eu teste aqui no meu cabelo pra mostrar pra vocês. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri